Oi, gente, quanto tempo, né? Acho que o último vídeo foi há três meses, e eu vou falar pra vocês, como vocês podem ver no título, já fiz a lixia, que vocês sabem como é que funciona aqui, né? Nunca vamos sair da raiz. Estamos rumos ao ficar, então se inscrevam pra gente chegar. Primeiro drama, Celebridade, foi um drama que abriu portos para o meu canal, ele é um drama muito bom, ele tem um requisito de ir por trás, de mostrar como que é, por trás da internet, das celebridades, que não é tão fácil assim, mas como que uma pessoa que era, uma pessoa que não era famosa, conseguiu chegar lá? Tem romance, que eu já gostei até o beijo. Oi, gente, eu sou Dora da Spawn. Tem de tudo, né? E eu aconselho vocês a assistirem. Eu assisti pelo Telegram, mas está disponível na plataforma oficial da Netflix, né? É, Into the Ring, é um que eu fiz um vídeo, onde que, eu postei um short aqui no canal, onde que ele diz assim, que os jovens, hoje em dia, estão desistindo das coisas muito fáceis, só que a mulher fala que não é bem assim, que a gente está num mundo que é difícil. Eu postei um short assim. E They Love, e They Love, gente, é um romance assim, a menina, o melhor amigo do irmão dela, ela tem uma quedinha por ele, só que na infância ela já não tem um amor assim, né, gente? Quando ela começa a crescer, ela começa a ver que está gostando do garoto. Só que tem muitas dificuldades pela diferença de idade, se não me engano é 5 ou 7. Vários canais mudam sobre os dados, então não tem como ter certeza. Mas eu estou achando muito fofo, é surto, o homem é maravilhoso, gatíssimo, e a protagonista é uma das protagonistas chinesas maravilhosas. Estou falando rápido porque dá para ficar nervosa porque faz 3 meses que eu não gravo, então... May I hate you. May I hate you. May I hate you. É um drama de uma pessoa que, ela cuida das pessoas depois da morte, né, e por causa disso, o namorado dela termina com ela, fala que não é um trabalho digno, não sei o que, fala um tanto de jazneiro, né, e temos o Prota que no começo ele fala, te odeio, te odeio, a gente sabe que não odeia, gente, é um enxulo maravilhoso. Eu parei no episódio que a ex dele volta, sempre tem uma ex, gente, sempre tem uma ex que volta. Passado é passado, esquece, queria falar isso na cara daquele povo, mas eles não esquecem. É, próximo. O Sanani Sasuga Kusuru Ryumbi. É um casamento por contrato, estou falando tudo errado porque é japonês, né? Gente, é um casamento por contrato o seguinte, eu acho que tem, é uma versão daquele que está sendo lançado agora, do Rei, que tem... eu escrevi o meu nome porque eu não lembro. Um do Sorriso, que o cara não sorri muito, já a protagonista sorriu o tempo todo, mas é um sorriso meio forçado, é um sorriso falso para as pessoas que trabalham num hotel e tal. Parece muito, gente, muito, muito, muito esse drama. Esse drama, esse jota drama, né? Parece demais. E tendo o irmão dela, depois que termina esse, tem um que o irmão dela, se não me engano, é uma caçula. Ele faz um drama que ele gosta de uma menina por um aplicativo que um amigo dele intui ele a fazer, só que ele pensa que a nossa prota tem a idade dele, a idade de estudante, que ele é um escritor e tal. Mas como vamos ver, a prota já trabalha, a prota já é mais velha, ela mentiu sobre a idade aí, uma diferença de idade aí, né? Mas... Eu gostei. Estou quase no último episódio. Eu vou deixar onde vocês podem assistir e aí vai valer a pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente chegar um cá rapidinho, né, gente? Beijos, até a próxima.